Ela tem cor e preço de ouro. É, meu amigo, nem a pamonha se livrou da alta dos preços. A pamonha também, como tudo aí hoje em dia no Brasil, a pamonha também teve um aumento muito grande, né? Aqui em Goiânia, a pamonha, que antes custava entre 8 e 10 reais, hoje está valendo 13, 15 reais. A alta também atingiu outros derivados do milho, como o bolinho e o cural. A culpa é a do preço da matéria-prima, o milho, que disparou. Por causa da seca do ano passado, a safra foi cerca de 30% menor e a cotação do produto praticamente dobrou. Come só uma, duas no máximo e pronto, tá bom. Nesta pamonharia, a mão do milho, que é a unidade de medida do produto, era fornecida a 45 reais. Hoje, a mesma quantidade custa 85 reais. A gente ainda tentou dar uma segurada no preço da pamonha, claro que isso influencia, né? Mas o nosso preço, vamos dizer assim, que aumentou um pouco em relação ao que deveria aumentar, né? A boa notícia é que com as chuvas, a produção de milho deve aumentar e o preço pode cair um pouco. O consumo também aumenta, porque quando chove, a venda de pamonhas chega a triplicar. A melhor forma de começar o ano é comendo uma pamonha. Choveu, fez frio, pamonha. Fez frio em Goiânia, só dá pamonha. É bom demais dar conta, viu? Não dá pra ficar sem. Não dá. Depois de tanta comilança de Natal e Ano Novo, nada melhor pra desintoxicar do que uma pamonha. Obrigado. 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 Obrigado.